Resiliência, torcedor. O Grêmio perdeu mais uma partida, a gente poderia até projetar a derrota, a gente sabe da importância e do momento do time do Flamengo. O Flamengo foi superior, fez 2x0, fez 6x0 em dois jogos. Tá doendo, tá machucado, sim. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o Grêmio tá enfrentando problemas muito sérios, que são estruturais, que começou um pouco, é preciso dizer, antes do jogo, com a escalação. Depois do jogo, a gente teve uma outra explicação do Filipão com relação a Campas, mas antes do jogo a gente viu que seria muito difícil quando viu os principais titulares do Flamengo escalados. Mas, Meneghete, a quantidade de ironias, a gente precisa colocar isso. Ontem, Paulo Miranda saiu com câimbras. Entrou um jogador no lance seguinte, ou perto do lance seguinte, um pênalti com uma mão dentro da área do jogador que substituiu o Paulo Miranda com câimbras. Vocês não lembraram de nada? Bressan. Bressan, sabe quando? Em 2018. Em 2018, o Paulo Miranda deixou o jogo com câimbras. Isso eu não lembrava. Não lembrava? Primeira coisa que eu pensei. O Paulo Miranda deixou o jogo em 2018 com câimbras. Nós estamos em 2021 e o Paulo Miranda deixou o jogo com câimbras. As coisas que estão acontecendo no Grêmio, elas se repetem com uma ironia que incomoda o torcedor. Ontem, eu conversava com torcedores depois do jogo, na live no YouTube, dizendo exatamente isso. Vem cá, por que as coisas se repetem? Porque uma coisa é tu repetir o que dá certo. Mas tu repetir o que dá errado? Não pode. A gente vai falar depois do Campas. O Grêmio, mais uma vez, contratou um jogador que não está pronto. Quantas vezes isso aconteceu nos últimos três, quatro anos? Essas situações é que incomodam o torcedor. Isso é que chateia a semelhança, Meneghete. E eu estou falando... Pô, nós estávamos aqui no episódio Bressan, numa semifinal de Libertadores, uma outra realidade diferente ao jogo de ontem. Não teria mudado nada perder por um ou empatar o jogo 0x0. Não teria mudado nada. Mas a ironia é a semelhança. E o futebol, às vezes, ele te entrega, ironicamente, os fatos, exatamente para tu dizer, dá um basta. Precisa dar um basta nas coisas. As coisas precisam mudar. Nós temos notícias boas ontem, como o Sarará temos. Mas nós temos alguns lances de repetição, ironicamente apresentados ao Grêmio, que precisa acordar. O Grêmio agora tem um campeonato para jogar, que é não cair. Eu vou ter resiliência, eu vou torcer sem parar. E eu acredito que o Filipão possa nos tirar disso. Agora, por favor, depois que acabar esse inferno, pelo amor de Deus, entendam que repetir erro, o resultado é igual. Wagner Martins, quero te ouvir. César, esse confronto estava decidido desde o início, né? O torcedor do Grêmio, que alimenta uma expectativa de passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Tu, como torcedor, assim, não estou tirando o direito disso, mas assim, vamos lá. Saiu o sorteio lá. Foi sorteio, né? Essa fase foi sorteio? Sorteio. Grêmio e Flamengo. Aí, quando saiu lá, Grêmio e Flamengo. Deu, né? Deu. Grêmio está fora da Copa do Brasil, até porque o objetivo do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, as consequências desse jogo, tu foi resgatar uma questão histórica do Paulo Miranda, de 2018, para fazer uma... Discordo de ti, Cezinha. Discordo de ti. Eu acho que, assim, o Grêmio ontem, nitidamente, foi escalado com um objetivo. Estancar as goleadas em sequência sofridas pelo Flamengo. Então, para ti, foi bom ontem. Não, 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 não. Para ti, foi bom. Gostasse do resultado. Não, mas tu tem que perguntar isso para o Filipão. Tu gostasse do resultado. Tu tem que perguntar para o Filipão e para o presidente Romildo Bolsa Jr. e para o Marcos Herma, porque essa foi a estratégia do Grêmio. Um time que tomou quatro no primeiro jogo e é escalado com três volantes, ele não queria ganhar o jogo. O Grêmio foi bem no primeiro tempo. Então, era isso. O Grêmio foi bem até os 34, dentro da proposta do Grêmio, que era não tomar mais uma goleada do Flamengo. Ponto. Então, assim... Vocês se deram conta que os jogadores saíram com cãibra ontem? Esse duelo do Flamengo do Brasil, aí, qual é a consequência disso para o Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo? Não existe consequência nenhuma. Eu acho que existe uma condição, isso é boa. Já quero falar sobre isso. JB. Meneghete, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto decepcionado com a postura do Grêmio. Eu estou com vaguinha. Óbvio que o Grêmio seria eliminado. Ninguém imaginava. Aqui, eu até brinquei que eu queria apostar e ganhar na loteria, um 4x0 do Grêmio, passando a próxima fase. É meio lógico que a eliminação estava encaminhada. Mas eu achava que o Grêmio ia jogar mais, ia propor, ia tentar. Ah, mas vai ser goleado. Não fazia diferença ser goleado. Eu gosto quando o cara morre tentando. Não me importa. Ah, mas é difícil. Tenta. Pelo menos tenta. Desistir não me interessa. E claramente, nos primeiros tempos, era o Flamengo tocando a bola, porque o Flamengo estava confortável, e o Grêmio assistindo. Aí, quando o Grêmio... Ah, mas o Grêmio tentou. O Grêmio bateu. O Grêmio bateu. O Grêmio ontem foi um time que bateu no adversário. Às vezes, porque não encontrava. Às vezes, porque queria mostrar uma indignação e errava. Só que esse espírito, alá Filipão, de, ah, vamos jogar por uma bola, não me agrada em nada. Eu não gosto desse espírito do Filipão. A derrota, ela acontece por alguns motivos. Tu quer Grêmio Show? Grêmio Show. Tu quer Grêmio Show? Eu posso falar ou não? Não pode, mas é debate. A gente vai assim... É que tá meio louco. Tu e o Cedra... O Cedra, então, fez um programete, né? Então, tu fala. Beleza. Tô cedendo o meu espaço pra tu falar. Obrigado, então. Fabiano Baldasso, vamos lá. Vamos analisar. O Grêmio tá fora da Copa do Brasil. Eu quero fazer uma avaliação ontem, olhando atentamente o Grêmio, pra uma outra situação. Fabiano Baldasso, por favor. Vamos lá. Eu quero fazer uma avaliação, observando uma outra situação. Eu não sei se o César Cidade Dias concorda comigo. Eu tava olhando atentamente o Grêmio ontem, e eu tenho visto o Grêmio em vários jogos. O Grêmio... O Grêmio tem uma boa base. O Grêmio tem, em profusão, formado bons jogadores. Mas o Grêmio tem formado coadjuvantes nos últimos tempos. O Grêmio teve diferenciais nos últimos anos, vindos da base. Mas diferenciais mesmo. O principal exemplo é o Arthur lá atrás, depois o Everton e depois o Pepe. A impressão, e talvez a ficha tenha me caído ontem, vendo alguns meninos do Grêmio, de que o Grêmio hoje não tem um guri protagonista pra aparecer. A salvação não está na base. Não há um protagonista vindo da base pra resolver os problemas do Grêmio hoje. O que cabe é uma reflexão importante. Certo. Eu acho que é uma ponderação, o que a gente viu ontem. Jogadores... Eu gostei muito de Sarará ontem, muito. Achei que mostrou uma personalidade que eu até não esperava tão cedo. Jogador forte, jogando numa linha um pouco mais ofensiva. Acho que pode ser uma solução importante. Mas é claro, quando tu vem de uma geração com o Luan, com o Everton e com o Pepe, tu tem um protagonismo diferente. Agora o protagonista quem é? É o Ferreira, que eu acho um pouco abaixo desses. Mas mesmo assim, não me parece que o problema seja tão... Pra soluções que o Grêmio precisa... O problema é esse. Acho que essa é uma avaliação mais macro que é preciso ser feita. O Grêmio tem, sim, algumas dificuldades. O Grêmio vendeu, por exemplo, esse ano, três jogadores já. O Diego Rosa, que não jogou. O Grêmio vendeu o Matheus Henrique, que a gente sabe que também é um jogador que poderia auxiliar. E, principalmente, na minha avaliação, o Juan, que poderia ser protagonista. Vendeu o Pepe, né? O Pepe esse ano também, tem razão, Meneghete. É que, na verdade, o Pepe... A gente acaba trocando, mas tem razão, é esse ano também. Então, o Grêmio tem uma série de jogadores e vai ter outros. Ontem, por exemplo, eu achei decepcionante a participação do Jonathan Robert. Tomado de decisão, alguns erros, ele errou. Eu gostei, até a falha dele no segundo gol do Flamengo, eu gostei do Fernando Henrique. Eu também gostei. Ele erra, tá? Ele erra naquele lance, é verdade. Depois ele errou o passe. Ele erra, mas ele foi bem no jogo. Passado o Chilic, tu quer complementar a tua tese ou não? Passou? Eu gostei do...